Muito boa tarde a todos, antes de mais. Eu queria agradecer naturalmente o convite que me foi formulado pelos senhores professores doutores Nuno Cunha Rodrigues e Miguel Assis Raimundo. Para aqui estar é sempre com grande prazer que volto aqui à faculdade e colaboro com iniciativas desta casa, a quem muito devo. Quero também cumprimentar formalmente os membros deste painel e dizer-vos que é também com muito gosto que partilho esta intervenção sobre a gestão de riscos e execução de contratos públicos. E entrando exatamente neste tema, queria começar por dizer que quando se discute a gestão de riscos é preciso saber o que é o risco. O risco é um conceito policémico, mas julgo que é possível termos, considerando as disposições legislativas e a vasta maioria dos contratos, sobretudo contratos de concessão em regime de participação pública ou privada, conseguirmos retirar ou delimitar, recortar, se quiser, em um conceito operativo de risco. Bom, e eu concluo que o risco é um evento incerto, mas previsível. É incerto quanto à sua ocorrência, porque é naturalmente contingente, é incerto quanto ao momento da sua verificação e é incerto quanto às suas sequelas. Mas o risco sendo incerto é previsível e, portanto, só se pode, na realidade, correr o risco daquilo que se consegue prever. De outra forma, entremos na imprevisão. Portanto, o risco termina onde começa a imprevisão e esta era a primeira nota que queria transmitir e que tem, como veremos, consequências. E as primeiras é que o risco difere, portanto, de situações jurídicas que estão imbuídas de imprevisibilidade. Por exemplo, as principais serão a altação de circunstâncias, o caso, casos fortuitos e de força maior. Apenas para vos dar uma nota que, curiosamente, o atual Código tem apenas uma norma sobre esta importante matéria dos casos fortuitos e de força maior que diz respeito à possibilidade de resolução do contrato empeitado por parte do empeiteiro se, durante um quinto do tempo desse contrato, o contrato estiver suspenso por força maior. É a única alusão à força maior. No Código, o que é uma pena, mas, enfim, os contratos acabam por resolver esse tema porque não há contrato nenhum que não tenha uma cláusula sobre esta matéria. E é também o caso, enfim, de situações jurídicas imbuídas de imprevisão do chamado caso imprevisto. Portanto, como sabemos onde há risco, o concessionário deve ter as consequências desse risco, portanto, deve suportá-lo, mas se não houver risco e houver imprevisão, a consequência é um reequilíbrio financeiro ou a modificação do contrato nos termos do artigo 314 do Código. Gostaria de salientar que, já há quase 100 anos, João Melo Machado dizia que o risco, ou melhor, que o reequilíbrio financeiro é, no fundo, uma garantia contratual e aquilo hoje em dia falaríamos numa correspondência equivalente das prestações contratuais ou da justiça computativa. Os contrários quiserem tudo postulados lógicos do princípio da proporcionalidade que tem a rimo constitucional. Em termos de alocação de risco ou distribuição do risco contratual. O legislador dá-nos a resposta, em linha, aliás, com a doutrina internacional sobre esta matéria, com a ideia da alocação ótima do risco. No fundo, o risco deve estar, ou os diferentes riscos de um contrato, devem estar alocados à parte que tem melhores capacidades para o gerir. E isso pode encontrar justamente essa menção normativa no artigo 7º, nº 1, da Lei das Parcerias Público-Privadas. A matriz de risco de projetos infraestruturais, basicamente, é a seguinte. Há um risco de preço do contrato de empreitada, há risco depois de erros e omissões. Naturalmente, é muito importante perceber, se estamos perante, no caso de uma empreitada, ou de uma concessão de obras públicas, ou de uma concessão de serviços públicos de primeira geração que implique a relação de obras, se estamos a falar de uma empreitada de simples execução de um determinado projeto, ou uma empreitada de concepção-construção. Os riscos são diferentes, como sabemos. Temos também, tipicamente, o risco arqueológico, risco ambiental, o risco de alterações relativas, que alguns chamam risco político e bem, e também o risco judicial, e em breve direi alguma coisa sobre esta matéria. Em termos de delimitação prática, em termos da praxis contratual da distribuição do risco, o que é que nós encontramos? Encontramos uma cláusula normalizada, uma cláusula padrão, na vasta maioria dos contratos de concessão, seja ou não em regime de parceria público ou privada. Basicamente, o que essa cláusula nos diz é que todos os riscos são do concessionário, exceto quando o contrato prevê diferentemente. Portanto, quando o contrato prevê diferentemente, significa que os riscos são do concedente. E diz-nos a lei que o risco deve ser transferido de forma efetiva e significativa para o concessionário, isso diz-nos o CCP, e também a lei das parcerias público-privadas. Bom, quando a cláusula refere, exceto no que o contrato dispuser de forma diferente, remete-nos necessariamente para a cláusula de reequilíbrio financeiro. Estas cláusulas de reequilíbrio financeiro, no fundo, têm um conjunto de riscos que, verificando-se, ou se quiserem melhor, um conjunto de eventos que, verificando-se, concedem direito ao reequilíbrio financeiro. Há alguns deles, aquilo em queio aqui de vários contratos, naturalmente o exercício do poder de justiça variante e, portanto, modificação unilateral, diria, passa a expressão à cabeça, mas também alterações ativas de caráter específico, atenção a este aspecto, os casos de força maior, os chamados Act of God, a aprovação de traçados rodoviários fora do corredor, embora esteja mitigado, porque depois da primeira alteração à lei das parcerias, em 2006, realmente foi uma boa alteração, no sentido que havia muitos pedidos de reequilíbrio financeiro baseados em aprovações de traçado fora do corredor e, agora, com essa alteração, o projeto só pode ser lançado quando a dia está aprovada e, portanto, quando a dia está aprovada já está definido exatamente qual o traçado e, portanto, terminar os pedidos de reequilíbrio financeiro com base nesta matéria. E, bem, também estava previsto e está, em contratos que ainda estão em vigor, a introdução de portagens reais em autostradas que tinham portagens virtuais, porque, naturalmente, isso faz-se depois reduzir o volume de tráfego. Atrasos proprietivos imputáveis ao concedente e achados arqueológicos, sendo que, aqui, a exceção em que os achados arqueológicos estavam do lado, o risco estava do lado do concessionário, que foi no projeto TGV, mas, como sabem, foi depois descontinuado. É preciso ver que nem sempre um evento desta natureza determina um direito ao reequilíbrio financeiro, porque é preciso que os rácios previstos no contrato, por exemplo, 0,01 da TIRRIAL, ou rácios de cobertura do serviço de dívida ou rácios de cobertura devido ao empréstimo sejam atingidos. Portanto, não é qualquer quebra de receitas ou aumento de encargos para o concessionário que determina que ele tenha direito a um reequilíbrio financeiro. Portanto, a conclusão quanto a esta matéria é relativamente simples. Portanto, com exceção dos casos que estão expressamente consignados no contrato, o risco é realmente do concessionário e, portanto, é o concessionário que deve suportar as consequências daí advenientes. Há, no entanto, algumas dúvidas que se podem colocar quanto eu acabei de falar e eu elenquei aqui apenas três, mas há bastantes mais. A primeira tem que ver com o risco judicial e vem a lista, o termo está entre aspas e está entre aspas de forma propositada, porque no fundo o tema é este, e apenas para dar um exemplo, se um empreiteiro está a executar uma determinada obra cujo projeto é do zona de obra. O contrato foi escrutinado designadamente pelo Tribunal de Contas, por outros concorrentes, foi levado a Tribunal Administrativo, subiu até no recurso de revista OSTA e, bom, enfim, a obra é adjudicada e o contrato produz efeitos. Surge um terceiro e coloca em crise algum aspecto contratual. Bom, se nós atendermos ao artigo 103 e seguintes do CPTA, verificamos que há um efeito suspensivo automático. Bom, e portanto isso pode significar, se esse efeito suspensivo automático não for levantado a pedido de, ou da entidade adjudicante, ou dos dois, ou do próprio co-contratante, portanto do empreiteiro, que durante vários meses, até que o Tribunal se pronuncie, que no fundo o contrato fica suspenso. Isso significa que, ou melhor, tem como consequência uma desmobilização de meios humanos e materiais. Bom, e no final do dia chega-se à conclusão que realmente não tinha razão o terceiro que suscitou o problema. Volta-se a mobilizar meios humanos, volta-se a mobilizar meios materiais. O contrato teve, por exemplo, suspensivo durante seis meses. Faz sentido dizer se isto é risco judicial porque não está na cláusula de reequilíbrio financeiro e, portanto, deve ser o empreiteiro suportal? Não me parece. É um tema. Um outro tema, relativamente semelhante, prende-se com o denominado risco ambiental. Bom, nós sabemos, por exemplo, que as plantas, desculpem, as escalas numa fase de declaração de impacto ambiental são diferentes de uma escala na fase de recap, na fase posterior. Ora bem, se eu estou a executar uma determinada obra com base numa dia que me foi aprovada e depois, em fase de recap, são apresentadas medidas de melhoramento ou mitigadoras que implicam um acréscimo dos meus custos enquanto empreiteiro. Isso não se pode considerar, do meu ponto de vista, como sendo um risco ambiental. Pelo contrário, isso deve ser algo que, na melhor das hipóteses, deve ser repartido entre o dono de obra e o empreiteiro, e não apenas ser um custo do empreiteiro, que está a realizar realmente um projeto que não é dele, que é de dono de obra, de acordo com uma dia que foi aprovada e que, portanto, não consegue prever, do ponto de vista de medidas de mitigação, o que é que a Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental pode vir a determinar no futuro. E um terceiro exemplo que trouxe para partilhar convosco, prende-se com o registro de alterações relativas. Se determinada concessão, por exemplo, tem um caso de base construído numa determinada taxa de IRC, que por hipótese é 25%, e se essa taxa passa para 40%, dizer-se que isso é risco, legislativo e que isso deve ser do concessionário, pode fazer com que o concessionário vá realmente à insolvência, porque não era previsível, olhando, por exemplo, para o histórico do nosso país, que o IRC esteja a esses níveis, e isso pode significar que não seja possível amortizar o investimento feito por parte do concessionário. Portanto, parece-me que isto são casos de imprevisão e não de risco, e sendo de imprevisão, devem dar lugar a reequilíbrio financeiro. Bom, este slide, enfim, posso passar, era apenas para apresentar aqui a forma ou a arquitetura contratual de concessões em regime de Project Finance. Em termos de, desculpa, em termos das áreas do risco de parceria com privadas, se quiserem de concessões em regime de parceria com público ou privadas, temos no fundo de risco financeiro, risco de construção e risco de mercado, portanto, risco de mercado, estamos a falar no fundo de risco de procura ou risco de disponibilidade, risco regulatório, o tal risco legal que falámos, o risco de performance e depois outros riscos todos que, no fundo, giram em torno da SPV, portanto, da sociedade concessionária. A realidade, no fundo, é diferente. Há um conjunto de pressões sobre a sociedade concessionária com a dinâmica própria da sua atividade. Bom, a alocação do risco é chave no âmbito destes projetos. Normalmente, o que acontece é que, do ponto de vista de casos fortuitos e de força maior, esse risco, no fundo, é transferido para as seguradoras. Do ponto de vista de risco de construção, esse risco é transferido para o empreiteiro através de contratos de chave na mão. O risco de operação e manutenção é transferido, muitas vezes, também para as operadoras que fazem o instrumento de operação e manutenção e assumem esses riscos. Os bancos mitigam o seu risco do financiamento com os denominados acordos diretos e, no fundo, a concessionária fica com o risco de mercado, portanto, ou um risco de volume ou um risco de disponibilidade em função do projeto que tiver em casa. Bom, e aqui, procurando, em função do tema da conferência, abordar também aqui a intervenção do Tribunal de Contas ou a potencial intervenção do Tribunal de Contas no âmbito deste tipo de contratos, concessões empreitadas, para serviços público-privadas, pareceu-me interessante trazer à colação o que sucede na prática perante um pedido de reequilíbrio financeiro. Bom, antes de mais, é naturalmente necessário observar as regras contratuais previstas para este efeito e há, tipicamente, uma cláusula que determina que há um prazo e pode-se entender que esse é um prazo de caducidade e, portanto, se não for observado, o concessionário deixa de poder exercer esse seu direito. Normalmente é um prazo relativamente curto, 30 dias. Mas, nos termos do qual, o empreiteiro, logo que tenha conhecimento de um evento que possa gerar o seu direito de reequilíbrio financeiro, deve comunicá-lo ao concedente. Bom, e depois deve, naturalmente, também determinar, ou melhor, demonstrar que os tais raços que falámos, os tais limiares, foram observados. E, uma vez estas duas fases, digamos assim, concluídas, depois há contratos mais ou menos sofisticados contra esta matéria, entramos em negociações com o concedente. E aí geram-se tuas possibilidades, ou há um acordo ou não há um acordo. Havendo um acordo, no fundo, o acordo define a forma de implementar o pedido de reequilíbrio financeiro. Há várias formas, como sabem, quer previstas nos contratos, quer previstas no 282 do Código dos Contratos Públicos. Não digo apenas previstas na lei, porque, como sabem, há contratos que estão em vigor e vão estar em vigor por mais de anos que foram celebrados antes de 2008 e, portanto, antes de entrar em vigor do Código dos Contratos Públicos. E, portanto, naturalmente aí tem-se olhar para a lei de bases, cujo contrato, no fundo, espelha não mais do que das instituições que estão previstas na lei de bases. Bom, e então, as duas formas normais, mais usuais de restabelecer o reequilíbrio financeiro, no fundo, são um pagamento direto ou uma procuração do prazo da concessão. Bom, e a questão que se coloca é saber se, em sede de fiscalização prévia, deve haver aqui uma intervenção ou não por parte do Tribunal de Contas. Bom, e eu julgo que o Tribunal de Contas responde, embora todas estas normas do 44 ao 48, salvo o erro do Tribunal de Contas, pudessem ser clarificadas e parece-me haver alguma disfunção destas normas com as realizadas nas concessões das partilhas público-privadas, parece-me se estarem mais vocacionadas para os contratos públicos clássicos, empreitados, e que são de bens e serviços. Bom, seja como for, o que está previsto, salvo o erro no artigo 46, é que, se houver uma modificação objetiva, que, além do mais, portanto, de forma cumulativa, implica um aumento de encargos ou responsabilidades financeiras, isso deve ser objeto de uma fiscalização prévia. Bom, o tema é que, se, por exemplo, houver uma... se o equilíbrio financeiro vier a ser concretizado através de um aumento do prazo da concessão, nós temos uma modificação objetiva, mas não temos, forçosamente ou necessariamente, um aumento dos encargos. E, portanto, não se verificam estes dois resíduos coletivos, mas apenas um deles. Da mesma forma, se tivermos uma compensação direta, também temos apenas um dos resíduos verificados e não os dois. Portanto, não há uma modificação objetiva, mas há um aumento dos custos ou das responsabilidades financeiras por parte do concedente. Bom, eu julgo que faria sentido uma alteração objetiva no sentido de que, realmente, se houvesse um aumento de encargos face àqueles que estavam previstos no contrato inicial e que fosse superior ao limiar previsto no artigo 48 e, portanto, que determina que haja fiscalização prévia, realmente aí o Tribunal de Contas deveria poder intervir nesta matéria. A segunda hipótese, a hipótese óbvia, não havendo acordo, o concessionário ou se conforma ou recorre à arbitragem. E aqui, recorre à arbitragem porquê? Porque, regra geral, estes contratos têm cláusas compromissórias, mesmo se não tivessem, é possível recorrer, naturalmente, à arbitragem através de um compromisso arbitral. Bom, e, portanto, a solução aqui é a arbitragem. Havendo uma arbitragem, não há intervenção do Tribunal de Contas, enfim, o que pode suscitar alguns problemas, mas realmente não vejo como é que, sendo o tema tratado, sendo o tema decidido através de um órgão jurisdicional, como é o Tribunal Arbitral, ou até um Tribunal Estadual, caso não se recorra à arbitragem, como é que o Tribunal de Contas pudesse se intervirar à posteriori, não vejo solução para este tema. Portanto, a verdade é que temos, no fundo, se for por acordo uma intervenção, pelo menos potencial, por parte do Tribunal de Contas, se houver uma decisão no âmbito de uma arbitragem, o Tribunal de Contas já não intervém. E, enfim, perscindo desta minha última nota quanto aos contratos de empreitado de obras públicas, porque já foi aqui abordado pela minha colega que antecedeu, naturalmente recordando que em contratos de empreitado de obras públicas, quando estão visados, há uma isenção, portanto, da intervenção do Tribunal de Contas em termos de pesquisa prévia, no que diz respeito a trabalhos a mais e a trabalhos de suprimentos de erros e omissões. E, por hora é tudo, fico ao dispor, depois para perguntas no final. Muito obrigado. Aplausos